A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Não é bom matar o Paraíba que é líder, não? Paraíba é líder. Que massacra, hein, papai? Um pecado e pau para fora aqui, p***-se. Que massacra, hein? Que massacra, hein? Tá esperando o que? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena. Aquele Ode, jogue agora. Aqueleote.com.br Ode, jogue agora. Ode, jogue agora. Acesse agora. Link na descrição. Apenas notificação. Atenção. Atenção. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, 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 bota Tá bom, tá bom, tem uma boa, Bruno. Rapaz, é até um EK 1200 PK aqui, isso aqui tá fudido, esse EK 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 1200 aqui tá fudido. Tá puxando ele já, Jéss? É, tá, de novo. Bom, eu vou puxar o EK mesmo, Jéss? O EK, Jéss? Vou te ceder, Jéss, o EK? Volta, volta, Red School. Volta o Valan, é tu Valan, é tu Valan. Ah, só mata, esse cara é horroroso, porra. Bateu fud. Mil, mil e duzentinho, rapaziada, mil e duzentinho. Bateu o segundo fud. Mil e duzentinho, gladiapurinha. Ai. Ai. Tchotevo, tchotevo. Toma uma voltada na cabeça, toma então, irmão. Toma. Tá morreu. Que massacre, meu parceiro. Que massacre. Ah? Rapaziada, isso foi um massacre. Que foi um massacre, tá ligado? Faladio. Faladio. Faladio, pegou o EK de medo, fez a voa assim, pô, poquia. Tá morreu, vai morrer, tá na Redzinha, tá na Redzinha. Tá morreu, teu coitado. Morreu. Acabou. Bora. Rapaziada, tem mais ninguém aqui dentro, não? Nenhum? Então, pessoal, uma coisinha. Gostaram do vídeo? Deixa o like, gente. Ativa o sininho e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.